Boa noite, galera que tá ao vivo aqui, mais uma live de quarta-feira, uma live gratuita pra você que tá aqui no YouTube assistindo de forma gravada, que poderia tá com a gente pelo Zoom, ao vivo, saudações também, não deixa de se inscrever aí no canal e de tá curtindo essa live, curtindo esse vídeo, acho que a gente vai tá passando informações preciosas aí pra você, tá? A gente vai dar continuidade hoje ao que a gente tá fazendo nas últimas quartas-feiras, que a gente vai dar atenção mais aqui para os iniciantes, beleza? Então, na semana passada, a gente terminou falando de garimpagem, certo? Então, hoje a gente vai dar um pouco de continuidade nisso, pra que vocês fiquem cada vez mais afinados aí e saibam as dificuldades, os percalços que vão ter pra gente poder fazer esse trabalho de garimpagem, que é um trabalho dificultoso, né? O trabalho não é fácil, é simples, porém não é fácil, tá? E pra dar um exemplo, eu vou usar aqui a plataforma, a Dr. Cash, tá? Pra quem não conhece, a Dr. Cash é uma plataforma que trabalha com... Eles falam que é CPA, né? Mas, na verdade, a maioria dessas... Todas as ofertas aqui são ofertas POD, Call Cash on Delivery, onde o cliente vai ter que preencher um formulário, e depois desse formulário, o call center vai entrar em contato com o cliente. Depois que confirmar a venda, a gente recebe a comissão. E só como entregar o produto na casa do cliente, que o cliente vai pagar. Então, por isso, Cash on Delivery, né? Que é pagamento na entrega. Beleza? E o que eu fiz aqui pra gente fazer juntos, né? Tem um exemplo aqui pra vocês poderem ver como é que funciona esse processo de garimpagem, o quão trabalhoso ele é. Eu separei aqui, eu entrei aqui nas ofertas do Dr. Cash e eu separei uma gel, uma localização, aqui que seria a Polônia, certo? Então, não teria como eu fazer pra todos os produtos da Dr. Cash aqui junto com vocês agora, mas eu separei a Polônia pra gente poder fazer esse exercício, tá? Então, eu filtrei aqui, ó, o único filtro que tá ativo aqui é o país, né? Então, eu coloquei aqui, ó, Polônia. E eu abri todas, todas as ofertas que tem pra esse país. Beleza? Tá. Depois de feito isso, o que que a gente fez, tá? Já deixei meio caminho andado aqui pra gente poder mostrar. Eu peguei o nome do produto apenas, tá? Não mais do que isso, o nome do produto e peguei o payout que seria a nossa comissão, tá? Então, esses 35 dólares que você tá vendo, 22, 22, 22, 25, é a comissão de cada um desses produtos que a gente vai receber caso saia uma venda, tá? E aqui é o ranking deles, né? Dentro da Dr. Cash, qual que é o ranking de cada um desses produtos, tá? Então, aqui vão ter produtos de weight loss, né? Diabetes, detox, produtos de sexualidade, produtos pra resolver fungos nas unhas, dores articulares, enfim, hipertensão. Vários e vários produtos aqui diferentes, ó. Próstata, produto pra resolver parasitas, né? Pra desintoxicação e por aí vai, tá? Pra cabelo, ó. Problemas nos olhos, audição, enfim. Beleza? O que que a gente fez, então? A gente pegou duas colunas aqui, tá? Repetindo só o nome do produto e o payout, beleza? Que é a comissão. E agora, a gente vai fazer o que com isso daqui? Ele jogou aqui, ó, um bloco de notas, tá? E eu já separei aqui, já coloquei. Peguei isso daqui, coloquei em ordem alfabética, separei pela comissão, tá? A gente usa muito esse recurso aqui, ó. Mostrar pra você. Que é o invertexto. No invertexto, a gente consegue saber quantas linhas, né, quantos produtos tem. A gente consegue colocar em ordem alfabética. Então, coloca aqui, ó. Só puxar aqui a quantidade de produtos, né, o nome deles. E aí, ele já vai trazer em ordem alfabética. Só teve dois errados aqui. Precisa refazer. E aí, ele já traz tudo certinho em ordem alfabética pra gente copiar e colar lá de volta, tá? Eu já fiz essa lição de casa aqui pra não demorar muito, pra gente mostrar, tem que mostrar, beleza? E aí, o que que eu fiz com esses produtos, né? Eu separei todos eles numa coluna, beleza? E eu joguei esses produtos aqui, todos eles, no planejador de palavra-chave, do lado direito, onde quer volume de pesquisa, tá? E não onde quer descobrir novas palavras-chave, que é do lado esquerdo. Do lado direito, tá? Porque aqui a gente consegue jogar quantos produtos a gente quiser, beleza? Depois, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui, ó, cliquei aqui pra baixar, né? Baixar a planilha. Nesse baixar a planilha, eu escolhi planilha de Google, planilhas Google. E ele vai baixar, vai abrir aqui um... Eu vou fazer aqui pra você ver, ó. Tá? Vem aqui embaixo, planilhas Google, né? Aí ele vai perguntar, pô, antes que você tenha salvado, tal, tal. Dá mais alguma coisa só pra fazer o download de nome diferente. Ele vai preparar o relatório e depois ele vai dizer que tá pronto, é só você clicar em abrir planilha. Eu não vou clicar, porque eu já tenho ela ali, né? Ela já tá aqui em cima, ó. E ela vem assim, ó. Ela vem desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Então, aqui vai vir, né, a data que eu puxei. Ele vai falar... A palavra, ele vai falar competição, que seria a concorrência. Ele vai falar qual que é o leilão, o CPC menor, o CPC maior e a quantidade de buscas pra setembro de 2024, que a gente tá sempre pegando no último mês, mês mais atualizado, tá? Então, aqui, ó, a gente pode ver que tem alguns produtos que não retornaram, CPC, o que realmente aqui não tem, é... Desculpa, é aqui, ó. Alguns produtos, vê, não tiveram dados, né? Então, aí, é esses produtos que estão caindo lá como não tem, tá? Beleza? Então, explodimos aqui pra essa planilha. Agora, o que a gente precisa fazer pra jogar pra nossa planilha de garimpagem? Eu separei aqui uma outra planilha, beleza? É onde eu tô organizando aqui. Então, aqui eu coloquei a comissão, aqui eu coloquei a quantidade de buscas, aqui eu coloquei a concorrência, só tô organizando aquelas colunas. Aqui o CPC menor e aqui o CPC maior, tá? Depois que eu fiz essa parte, eu já tenho condições de tá jogando pra nossa famosa planilha profissional de garimpagem. Pra quem não conhece ainda, essa aqui é a famosa, tá? E aí, a gente jogou aqui, né, a coluna do produto, a plataforma vai ser só do Outdoor Cash pra gente servir de exemplo hoje. As comissões estão todas em dólar lá, ó, a gente pode observar, tá tudo em dólar aqui, dólar, dólar. Não tem nenhuma em euro, nenhuma outra moeda. Beleza? Então, a gente escolheu lá na planilha aqui a moeda, né, que dá pra escolher a moeda, dólar, euro ou real. A gente escolheu tudo dólar, ele já faz o cálculo pro dólar de hoje, a gente colocou o país, que é, no caso aqui nosso, é a Polônia, e a quantidade de buscas de cada produto. A gente jogou aqui concorrência, CPC menor e CPC maior, tá? Então, aqui, o CPC-MM, ele já vai me dar esse CPC-MM pra quem não acompanhou ainda nenhuma live anterior. É uma invenção minha, é uma invenção do pastor, esse CPC-MM, tá? E é um CPC que é um norte pra mim, pra eu poder começar a minha campanha, tá? Então, no caso desse produto aqui, por exemplo, o Acardim, eu começaria uma campanha com um CPC de 1,47, tá? Esse seria o meu o meu CPC-MM que o pastor inventou aí, desenvolveu. Beleza? O que mais que a planilha, ela vai me explodir, ela vai me dar? Ela vai me dar os cliques estimados, né? Então, por exemplo, quantos cliques eu vou poder tomar por mês nesse produto, ela vai me dar quantas vendas eu posso fazer desse produto. Então, aqui vocês podem perceber que alguns produtos vai ter menos de uma venda por mês, beleza? A gente já vai daqui a pouco aplicar alguns filtros pra melhorar isso, pra gente poder entender melhor. Deixa eu só passar vocês aqui pra baixo pra poder visualizar melhor a planilha. Pronto. Então, aí aqui tem uma coluna de investimento, né? O quanto seria o meu investimento nesse produto? O quanto seria o faturamento e o resultado de cada um deles e o mais importante de tudo, que é a razão da existência dessa planilha é a possibilidade ou a probabilidade de eu estar tendo um ROI nesse produto aqui, tá? Por que que eu escolhi a Dr. Cash? Depois eu vou explicar mais pro final pra você o porquê que a gente está escolhendo essa plataforma pra fazer essa aula aqui pra dar esse exemplo. Bom, beleza, pastor, mas aí tem alguns produtos que não vieram com dados, né? O planejador não retornou dados. O que que a gente vai fazer? Tudo que tem volume de busca espaço em branco a gente vai tirar, tá? É o primeiro filtro que a gente vai fazer. Qual que é o segundo filtro que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui os que não tem CPC não retornou CPC porque não vai fazer sentido pra gente analisar algo que não vai dar o resultado do ROI pra nós. Então a gente vai tirar também esses espaços em branco aqui. Beleza? E o que a gente vai tirar também vão ser os produtos que vão gerar menos de uma venda por mês. No caso aqui de hoje a gente vai fazer isso pra que fique um pouco mais intuitivo pra vocês entenderem. Então eu vou tirar aqui filtrar por condição menor que uma venda. tá? Então eu tô tirando na verdade não é o contrário é que é maior maior que uma venda que a gente vai querer, né? Então ele filtrou aqui agora e eu vou dar uma arredondada aqui só pra ficar mais mais fácil pra gente pra vocês poderem entender beleza? Então o que que tá falando aqui, ó? A quantidade estimada de venda de cada produto, né? Eu dei uma arredondada pra ficar um número cheio não existe venda quebrada, né? E agora a gente vai fazer o que? Nós vamos tirar também daqui toda a galera que tá com ROI negativo né? A gente não quer ROI negativo na nossa campanha então o que a gente vai fazer vamos pegar os que são menores que 0% Desculpa vamos pegar os que são maiores de novo, o mesmo erro, né? Os que são maiores que 0% Beleza Olha a diferença, né? Já me sobrou aqui agora 17 produtos, tá? De uma quantidade que a gente tinha antes vamos voltar lá na planilha a gente chegou a ter aqui 136 produtos agora a gente ficou com uma quantidade de 17 e ainda não terminamos a nossa garimpagem tá? Agora a gente vai aqui e nós vamos classificar do maior pro menor então agora a gente tem aqui 17 produtos do maior ROI pro menor ROI pra gente poder analisar Ah, pastor você vai trabalhar produtos com ROI de 1% 4% não eu vou querer trabalhar esses produtos aqui acima de 50% que são quantos produtos aqui? Vamos ver A gente tem 8 produtos na verdade nessa condição, tá? Então aí a gente vai tirar esses outros também que estão vamos ver se vai dar certo se a gente vai conseguir encontrar algum bom desses aqui mas a gente vai dar uma filtrada maior aqui, ó vou pegar os que são maiores que 50% tá? Então agora a gente vai ficar somente com esses 8 carinhas aqui beleza? Pô de 100 e pouco a gente foi pra 17 agora fomos pra 8 né? Beleza Agora desses 8 qual que vai ser a nossa lição de casa aqui? Qual vai ser o nosso trabalho? Por enquanto a gente só fez a chamada peneira grossa que a gente ensinou lá na nossa live de garimpagem que a gente ensina é os mentorados e os alunos fazerem Beleza? Agora a gente vai pra peneira fina o que seria a peneira fina? A peneira fina é em primeiro lugar a gente analisar cada um desses produtos pra ver se eles vão servir pra estratégia que a gente quer aplicar Qual que é a estratégia que a gente vai aplicar pastor? A gente vai aplicar a estratégia de fundo de funil anunciando para o nome do produto vocês vão perceber que aqui para essa gel que a gente escolheu a gente tem uma concorrência bem alta desses produtos tá todos vermelhos aqui né eu considero acima de 60 concorrência alta e a gente tem baixa busca então a gente vai ter produtos aqui com menos de 7 mil buscas por mês que pra mim é baixa busca são produtos baixa busca Ah pastor então esses produtos são ruins pra gente subir esses produtos não vão dar dinheiro não esses produtos dão dinheiro sim tá se você souber trabalhar eles e dentro de uma escala horizontal onde a gente vai ter produtos alta busca e baixa busca a gente vai ter ali possibilidades de ter aqui ó produtos com possibilidade de ter 7 vendas 2 3 isso aqui por mês tá e vai compor a nossa carteira de produtos ali a nossa esteira de produtos rodando na nossa operação belezinha e aqui ele vai estar falando aqui o cpcmm de cada um deles né que a gente começaria a nossa campanha e uma outra coisa que a gente vai atentar né que eu vou falar pra vocês no caso de ofertas pode eu gosto de testar é até 100 cliques eu gosto de testar campanha até 100 cliques porém pode ser eventualmente que em alguns casos a gente teste 70 80 cliques ali que pode ser uma média boa pra que possa sair uma venda tá bom é um exercício que a gente gosta de fazer também é esse daqui ó quantos cliques que a gente vai precisar pra fazer uma venda né de cada um desses produtos então vamos pegar aqui pelo cpcmm por exemplo né se a campanha rodar com esse cpcmm que é a invenção do pastor que é é um cpc que eu percebo que normalmente a campanha começa a rodar já logo de cara assim é um é o cpc mais próximo pelo menos disso tá então eu vou colocar aqui ó por exemplo esse que tem 72 centavos a comissão é de 181 reais e 41 centavos que é 32 dólares tá então 181 e 41 dividido por 72 centavos eu vou poder testar esse produto até 252 cliques tá então assim tipo tá tranquilo né tá favorável se eu quiser testar até 100 obviamente é só dividir aqui né dividir isso aqui por 100 eu posso chegar até um cpc de 1,81 mesmo que o leilão esteja mais caro lá ó que nem aqui é o máximo apareceu mês passado foi 1,45 mesmo assim eu ainda posso ir até 1,81 tá então esse aqui é o melhor dos mundos né onde o meu ROI aqui tá é 153% e aqui vão aparecer outros é 118 97 85 e assim por diante beleza lembrando que tá todo mundo aí com o microfone mutado tá e depois eu vou dar a voz pra vocês falarem mais pra frente onde a gente vai tirar dúvidas e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso tá o que a gente vai fazer agora ah pastor legal beleza tá mas aí como é que a gente vai ver primeiro a gente precisa ver a página desse produto né então vamos pegar esse produto aqui tá vendo que tem umas caixinhas aqui essas caixinhas servem pra gente marcar se o produto vai passar na nossa peneira fina ou não e a gente vai copiar o nome dele agora vamos voltar lá na Dr. Cash e agora a gente vai filtrar só pelo nome dele né então a gente vai pegar aqui ó tem na verdade ele é pra parasitas né tem esse retoxin free e tem esse retoxin aqui a comissão é a mesma o ranking aqui ó é a gente vai pegar esse daqui que tá com a taxa de aprovação e que tá com tá com ranking menor do que esse outro de baixo aqui o que a gente vai fazer agora a gente vai entrar nele e a gente vai pegar pra identificar a a página né então a gente vai vir aqui ó em criar campanha tá aqui vai ter a pre-landing né que seria uma página anterior a landing seria uma página antes da página de vendas tá eu não tenho usado muito né as pre-landings porque a galera cada vez mais ansiosa né pra ver direto quem tá no fundo do funil fica mais ansioso pra poder logo ver as características o preço do produto tá então esse produto aqui ó é pra é detox ele né pra desintoxicação corporal beleza então aqui vai ser uma página anterior a página real do produto né o cliente cairia primeiro nessa página pra depois ele clicar e ir pra outra página pra ver realmente que seria essa página que seria a landing né seria realmente a página de captura vamos ver como é que ela é então aqui tá mostrando pra gente ó é você se livrará total toxinas agora o seu dinheiro de volta aí aqui já é realmente a página de captura né ó a gente observa aqui também a idade das pessoas ó 41 anos 64 então não são jovenzinhos né normalmente ó 47 38 tá então a gente já tem mais ou menos até uma ideia da faixa de idade das pessoas e pro nosso público alvo beleza e é lógico a página tá em polonês que é pra Polônia né e tá aqui a moeda da Polônia tá tá de 294 por 147 um desconto de 50% né e o pedido aqui como sempre ofertas pode é digita o nome e digita o telefone e aí vai pra lá pro call center entrar em contato com essa pessoa pra é confirmar o pedido né e poder pegar o endereço pra entrega beleza então esse aqui é o produto tá a gente já tem agora a carinha dele ó tá a embalagem é esse carinha aqui tá se a gente quiser jogar ele aqui ó só pra gente não se perder ó deixa eu só ajeitar a câmera aqui e aí a gente vai fazer o que agora tá qual que é o exercício que a gente vai fazer desse retoxin a gente vai voltar aqui a gente vai abrir o dpn mentor search e a gente vai colocar o retoxin ele é pra polônia vamos ver se tem polonês aqui se não tiver a gente vai usar tem aqui ó e a gente já tá vendo que tem alguns anunciantes aqui né tá aparecendo ó esses só esses aqui que são os anunciantes tá e a gente vai olhar o que principalmente a gente vai olhar aqui as imagens beleza por que olhar as imagens porque aqui a gente vai ver se tem algum outro produto com o mesmo nome né se esse nome realmente é um nome fundo de funil pra gente é um nome exclusivo e é um nome fundo de funil é um nome com intenção de comprar fundo de funil ó parece ser um outro produto aqui mas não é não é o nome não é próximo né o google tá tentando pegar algumas outras coisas variações e aí a gente precisa identificar se esse produto seria um produto interessante pra gente a nível de se trabalhar fundo de funil tá ó a gente percebe que tem uma outra coisa aqui ó talvez né de games ó retoxing games tá então não é muito legal esse tipo de coisa aqui também aparece ó no facebook beleza então a gente tem que ficar esperto com isso daqui é pode ser que sirva tá ó mas a gente precisaria negativar tomar cuidado com esse site aí vamos ver se aparece mais alguma outra coisa com esse nome ó detoxing games tá tá no google play isso não é muito legal da gente pegar então esse produto aqui tem algumas ressalvas né pelo que a gente tá vendo tem uma outra busca de joguinho e quando aparece isso não dá muito bom ó ó redoxing gaming então a gente vai deixar não vamos marcar vamos marcar aqui então na nossa planilha vou colocar aqui é a coluna de alerta aqui do meio tá então esse daqui é esse primeiro aqui vai ser aprovado pra gente esse segundo vai ser em alerta e esse terceiro vai ser reprovado tá bom então vamos voltar lá esse aqui a gente já viu mais ou menos vamos pegar o próximo que a gente tem na planilha que seria esse lean green vamos ver se aparece alguma ah outra coisa que já pode já fazer vamos pegar aqui no tradutor e vamos ver se aparece alguma coisa com esse nome né de ó retoxino seria retoxina retoxicinina retoxina seria esse treto vamos tocar no dúvida se ele acha alguma coisa ele não fala ele tá dizendo que solicitação solicitação nutricional é um suplemento nutricional aqui a gente tá pegando já contou fazendo a pesquisa aqui do Brasil né então é diferente tá é esse produto com algumas restrições né agora vamos pegar esse outro que a gente colocou que é esse lean green verde magro já o nome já não é um nome legal né porque tá separado aqui tudo bem vai quem vai pesquisar verde magro né não sei vamos ver aqui o que aparece pode ser que vai remeter a várias outras coisas né e a gente precisa ver agora então vamos aqui também nas imagens e vamos pegar lá na doutor cash vamos ver qual que é o produto né a gente já viu esse daqui agora vamos olhar esse lean green então a gente vai ter aqui o nosso seria esse daqui tá só não é o bump não é o free o que passou foi esse daqui com essa comissão e a quantidade de buscas para essa palavra tá é o de 36 dólares ó pra gente confirmar lá é o de 36 dólares ó tá então vamos voltar a gente vai entrar nele aqui ó vamos ver como é que é aqui tem várias né ó várias 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 perlending e várias lending também a gente vai entrar só numa delas pra ver e ó e aqui tá aquele pote lá pra gente poder ver a de emagrecimento né keto slim linha de emagrecimento então aí a gente vamos jogar esse pote aqui também não dá pra puxar a embalagem é essa daqui vamos olhar lá agora ver o que que é que tá aparecendo aqui nas imagens então tá aparecendo o produto que é esse mas olha só tem um outro produto aqui com o mesmo nome ó lean green tá de outro laboratório então já não tá muito legal esse aqui também ó apareceu outra coisa aqui ó e a gente já imaginava que isso fosse acontecer por causa do nome que é muito aberto um nome muito topão né de funil ó vamos ver se aparece mais coisa ó management services outra coisa ainda de outro outro nicho né ó outras coisas então tem muita coisa que remete a esse nome ó lean greens uma diferença de uma letra aí então é bastante coisa esse daqui pra mim estaria reprovado né porque a gente não saberia uma outra coisa que a gente pode fazer é aqui ó no próprio planejador como que a gente faz a gente vem aqui ó coloca o nome dele e a gente vai identificar vamos pegar o período todo pra que período todo pastor pra gente ver incoerências gráficas aqui ó pra ver se tem algum tipo de incoerência gráfica então nesse caso a gente nem vê que não teve não tem coerência gráfica porque ó não tinha muita pesquisa antes né então realmente foi aqui um lançamento do produto ó o produto fundo de funil porém tem vários vários produtos com o mesmo nome então não é algo que me interesse muito né de estar trabalhando nesse momento então a gente vai reprovar esse produto tá então de cara vocês tem que serem rígidos tá esse produto tá reprovado vou colocar trocar até a cor aqui pra gente não se confundir então vermelho é o reprovado o verdinho vai ser aprovado e esse daqui vai ser o alerta amarelo beleza vou colocar aqui pra ficar mais claro pra vocês isso tá aí agora a gente vai pra esse Erox Erox Plus tem que tomar cuidado com esse aqui pra ver o que vai aparecer lá né vamos ver ele ainda tá com o ROI aqui de 97% uma perspectiva tá gente perspectiva tá e agora a gente vai vamos ver lá na página dele vou voltar aqui vamos colocar Erox é era o que eu imaginava mesmo e aqui tá com a função de 32 dólares tá vou mandar uma olhada numa das páginas um produto de sexualidade né e aí a gente vamos ver se a gente consegue jogar aqui a imagem também tá então a imagem é a caixinha preta vermelha e branca vamos ver o que vai aparecer lá nas buscas tá aparecendo ele aqui não é anúncio tem anunciantes aqui pra baixo tem aqui ó um anunciante dois três vamos ver as imagens vamos ver se vai aparecer mais alguma outra coisa né que seja com o mesmo nome tirem as crianças da sala aparentemente não tem nenhum outro produto com um nome parecido né até porque também é um nome composto né e aí começa a ficar um pouco mais difícil quanto mais cauda longa né fica mais específico ainda opa apareceu um outro aqui ó uma embalagem diferente tá então aí também já com ressalvas infelizmente a gente tá tentando pegar um aqui pra aprovar pra vocês verem mas não adianta tampar o sol com a peneira né realmente apareceu um outro sapadinho ali é isso aqui também com ressalvas tá então vamos colocar mais um aqui com ressalvas é a quantidade de busca já é pequena né então ó é 1.600 buscas de repente tá dividindo com o outro lá então não sei vamos ver vamos passar pro próximo vamos agora pra esse coladiox pro ó vou fechar essas outras imagens aqui tá vou pegar esse outro seria esse daqui do meio pra dores né por exemplo normalmente dores articulares só tem landing aqui não tem pre-landing vamos ver pegar uma das páginas então seria esse cara aqui ó coladiox pro polágeno e vitamina D provavelmente pros ossinhos dos velhinhos eu já me coloco já no meio deles ai meu Deus do céu não quero ver essas coisas então vamos lá agora a gente vai ver articulações doentes após os 40 anos beleza vamos ver aqui no VPN o que que aparece poladiox tem anunciante um aqui mais um mais um mais um tá vamos ver as imagens estranho né já é um outro pote olha que loucura a gente tá encontrando outras coisas aqui já dois potes diferentes não sabemos se é o mesmo produto provavelmente não provavelmente produtos diferentes embalagens diferentes né aparentemente tem mais busca desse tá meio que empatado entre os dois aqui ó a gente não sabe se mudou a embalagem se realmente é um outro produto teria que ir mais a fundo depois nessa nessa nossa pesquisa aí pra analisar isso né aqui também a mesma coisa né polagem vitamina D não sabemos ainda precisaria investigar mais tá então mais um com ressalvas será que a gente encontra um vamos pra esse desintoxi vamos ver esse cara aqui ah pastor isso é chato de fazer calma a gente vai chegar lá a gente vai falar sobre isso no final beleza então vamos voltar aqui colocar esse desintoxi vamos ver que diabo é o que que não tá aparecendo meu filho ah tá o que isso agora isso aqui é pra parasitas desintoxi é uma palavra bem 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 ampla pelo que eu tô vendo né significa desintoxicação então já bem complicado só só da palavra vamos ver as buscas como é que vai se comportar vamos abrir primeira página só tem landing aqui também meu Deus Senhor salva Jesus aí vamos colocar aqui o potinho pra gente ver lá só um potinho que eu quero isso desintoxi europa inovation group suplemente diet beleza vamos achar esse cara aqui também então desintoxi aqui vai aparecer a tonelada de coisa que não tem nada a ver a gente teria que ser bem mais específico e colocar de repente alguma outra coisa no laboratório mas aí as buscas já são poucas né então a gente já tem mil buscas se fosse especificar mais esse cara aqui grande chance de já não passar e tomar um reprovado aí vamos ver aqui o nosso aqui não é esse né não não é o mesmo cara parece mas não é ou é é dessa Europa Innovation ó desintoxi desintoxi com com S desintoxi com S o nosso também é com S tem outras coisas aqui que vão muita coisa que vai confundir né então esse daqui realmente como a gente já esperava reprovado meu filho vamos agora pra esse daqui visospect forte meu Deus vamos ver o que que significa esse trem acho que não significa nada né eu acho que esse realmente é o mais pra fundo mas vamos ver como é que é o que que ele é vamos voltar seria isso aqui de baixo de 32 dólares vamos ver a página dele visospect pra visão né visospect forte vamos ver o que aparece lá tem anúncio tem anúncio mais anúncios aqui embaixo vamos nas imagens até agora esse que foi o que me ficou mais nome mais específico né que a gente viu até agora mesmo assim vamos dar uma olhada ver se aparece alguma outra coisa não tô vendo nenhuma outra coisa que é pelo que tô vendo esse daqui vai passar no nome né então esse daqui tá aprovado no nome vamos colocar aqui na nossa planilha um verdinho nele tá até essa parte aqui ele foi aprovado dermopro esse aqui o nome já muito aberto né muito aberto já não gostei ler ele logo de cara tá bom vamos colocar vamos ver qual que é a caixinha dele só pra gente identificar o produto tem produtor que realmente não consegue escolher o nome né Moisés e aí fica difícil por que que não apareceu aqui pra mim dermopro oi não 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 o país tá certo dermopro ah tem um tracinho então esse dermopro seria esse cara aqui é anti envelhecimento né o que nós estamos vendo na landing sim anti envelhecimento e tá aqui o nosso o nosso amigo se a gente consegue puxar alguma imagem não tá dando mas a gente já sabe o que é né potinho achatadinho vermelho branco e preto dermopro com tracinho vamos ver lá dermopro tem que colocar com tracinho aqui né tem anunciantes também vamos ver as imagens dermapro nome próximo né ver se tem mais algum dermo expert anti aging dermapro como a gente já imaginava né um nome muito muito aberto trairia muito termo muita coisa que pode trazer ah uma letrinha de diferença tal 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 mas eu não arriscaria tá vamos ver vamos ver lá no planejador o o gráfico ver se aparece até que tem aqui um lançamentozinho né mas não vai remeter muito topo mas aparece muitos produtos lá então não é um nome exclusivo reprovado e esse morning slim morning slim no inglês é péssimo tá gente magro da manhã magro de manhã vamos lá vamos ver o que vai aparecer nesse trem né vamos lá colocar aqui morning zoom seria esse cara aqui de 28 dólares de comissão weight loss precisa de pedir acesso para trabalhar o produto a gente não tem como ver a deixa eu ver se tem aqui ó pra gente ver só a imagem dele né ó aqui já temos a imagem dele então beleza era o que a gente queria a gente não quer pedir aprovação por enquanto a gente não sabe nem se a gente vai trabalhar com ele então branquinho verdinho ali morning slim formula vamos ver uma embalagem transparente aqui morning slim tem anunciantes a gente não sabe se é o mesmo né vamos ver agora já começa aqui com outros né outro produto embalagem ainda diferente da nossa embalagem é esse cara aqui lá pra saber teria que ver direitinho se é o mesmo laboratório se não é bem complicado o nome já é um nome que não é fundo né então era um outro produto que eu não aprovaria de cara assim laboratório aqui meu laboratório direitinho também mais um reprovado tá então olha só a gente pegou aqui um dois três quatro cinco seis sete oito produtos a gente aprovou um tá então vamos fazer a taxa aqui a gente pegou um de oito uma taxa de 12,5% de aprovação né de e a gente pegou aqui um dois três que estão meio enrolados então três de oito trinta e sete e meio por cento e a maioria né um dois três quatro quatro de oito querem fazer dá cinquenta por cento né então cinquenta por cento foram reprovados beleza o que que eu tô querendo mostrar com isso pra vocês né que o nosso processo de garimpagem ele é um processo trabalhoso ele é um processo cansativo porém ele é um processo que vai fazer a gente ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro nesse mercado tá e tem uma galera que vai pegar qualquer produto que vai escolher ali no achismo que vai escolher no olhômetro e vai acabar se frustrando com esse tipo de produto certo se a gente pegar aqui agora a gente vai avançar um pouco mais na galimpagem da peneira fina será que produto esse produto pra visão seria uma dor forte o que vocês acham coloca aí no chat pra mim quem acha que esse produto de visão seria uma dor forte seria uma dor que valeria a pena a gente trabalhar dor forte ou dor fraca problema de visão pra quem usa óculos aqui se ficar sem o óculos é legal é gostoso é confortável pra quem já teve ou já operou catarata que é o meu caso é gostoso pra quem não enxerga bem então sim vocês não responderam aqui vocês não querem participar tudo bem vocês querem deixar o pastor pão sozinho a Elisandra falou pra quem tem problema sim realmente pra quem tem problema é um problema chato é um problema que incomoda né eu já tive catarata operei e foi a melhor coisa que eu fiz na vida porque é uma dor é incômodo né é algo que antes eu precisava colocar tudo tela preta fundo preto não podia enxergar uma tela com fio do branco não conseguir enxergar direito então é sim é uma dor forte né beleza esse aqui seu novo produto é página será que essa página aqui ela é uma página de alta conversão será que é uma página que converte fácil tá a gente sempre fala que nas ofertas código por isso que eu falo que eu gosto de testar até 100 cliques né porque a gente sabe que o cliente ele vai ter que preencher o formulário o call center vai ter que ligar pra ele ele vai ter que confirmar que ele quis mesmo o produto pra só depois a gente quando confirmar a gente ganhar nossa comissão e o cliente só vai pagar depois quando chegar lá na casa dele beleza então o que eu tô querendo mostrar com isso daqui gente é assim é a garimpagem ela é um gargalo do nosso processo como um afiliado na gringa tá porque a gente lá quem assistiu live minha de garimpagem sabe que eu falo que a gente precisa ter cadastro em muitas plataformas pra gente poder ter acesso a muitos produtos porque quando a gente jogar na peneira grossa nem todos os produtos vão passar a maioria deles vai ficar pelo caminho tá então é deixa eu só voltar aqui ó eu vou liberar pegar todos os produtos pra gente ver da onde a gente saiu e pra onde a gente tava indo né então olha a quantidade que a gente fez olha a quantidade que a gente colocou e olha o que saiu pra gente né e aqui ó inclusive esse produto aqui porque que ele não ah tá porque a quantidade de vendas deu menos de uma né aí a galera pergunta pra mim pastor vale a pena trabalhar esse tipo de produto aqui ó filtrar por condição é menor que uma venda por mês vou tirar os que tá zero e aqui tá arredondado por isso que tá pegando aqueles ali ó que era menor que um meu filho menor que um tá pegando um aqui não sei porquê acho que é questão de arredondamento é questão de arredondamento deixa eu colocar aqui quer pegar né tudo bem e aí aqui tem vários produtos também deixa eu tirar só os que tá sem ROE pra gente ver o que que vai sobrar aqui e agora a gente vai pegar e vamos tirar os que tá com ROE negativo a gente quer maior que zero pelo menos né pra ver se eu tô positivo então a gente pega se vocês forem ver ó esses que tá dando menos de uma venda tá vendo a quantidade de buscas ó a máxima busca que teve aqui foi de 480 tá 480 buscas por mês é baixa muito baixa busca pastor é muito baixa busca tá teria que ter muita paciência com um produto desse pra ele rodar pode ter resultado sim pode ter resultado posso ter um produto eu tenho produtos na minha esteira produtos que vendem uma vez por mês produtos que vendem sei lá até demora uma frequência muito grande pra poder sair uma venda mas eu tô com ROE positivo então eu tô tranquilo eu não fico preocupado com isso estando com ROE positivo beleza vamos dar mais uma analisada aqui o que mais que a gente pode ver ó esse produto aqui por exemplo esses dois produtos ó esses três na verdade acima de 100% ó seriam três produtos que a gente poderia analisar tá também fazer esse mesmo exercício que eu fiz aqui com vocês pra poder ver o que o que decidir tá existem outras ferramentas que a gente utiliza que a gente ensina na peneira fina que é usar o similar web que é usar o sem rush né que é usar pra ver os acessos na página do produto no caso do Dr. Cash no caso das ofertas COD não vai se aplicar muito por quê porque se a gente for ver ó quando a gente pega os domínios ó vamos pegar qualquer um outro produto aqui vamos pegar esse aqui de novo ah não esse logo peguei logo que precisa de acesso esse aqui ó por exemplo que a gente já tinha entrado né ó a gente vai ver que os domínios que a gente vai poder usar ó são vários domínios diferentes beleza então a gente não vai pegar e ficar somando esses domínios aqui pra ver quantos acessos tem não vai funcionar muito com ofertas COD assim como funciona quando a gente pega um produto Clickbank Digistory MaxWeb SmartADV não vai funcionar assim muito bem Adcombo também Adcombo não funciona fazer isso aqui Adcombo DrCash TerraLeads Leadbyte que são vários domínios são domínios assim que às vezes até mudam o domínio né às vezes então não vai dar pra gente fazer esse tipo de coisa tá o que mais que eu queria falar pra vocês antes de abrir pra gente bater um papo de tirar dúvidas deixa eu ver se eu separei alguma coisa aqui mais pra falar ah sim tá e aí o que que acontece né essa planilha essa planilha de garimpagem pra quem está nos acompanhando sabe que ela está à venda né que a gente disponibiliza ela e ela está no valor de 70 reais que essa planilha só vazia pra você fazer esse trabalho beleza e agora o Léo ele lançou na última quarta-feira a gente fez o lançamento dessa outra ferramenta que é a Art Select Pro que a gente colocou até um slogan né nela garimpagem em outro nível porque o que que é a Art Select Pro você pode ver aqui que a diferença é aqui ela é por mês ela é uma é recorrente né porque nela aqui a gente já vai entregar é uma quantidade de mais de 9 mil produtos né elas por mês e são 7 plataformas que vai ter todos os dados então tudo que está aqui ó é tudo que está aqui você vai receber 7 plataformas com todos esses dados que estão aqui pra você já de cara já bater o ROI e depois você vai fazer a parte da peneira fina tá então essa eu estou querendo explicar pra vocês que é a dificuldade que a gente tem de fazer a garimpagem né a demora que é vocês viram aqui eu fiquei uma hora fazendo esse processo todo aqui de alguns produtos mais de 100 não fiz de todos da plataforma tá a gente aqui na nossa equipe a gente tem uma pessoa pra fazer só isso então daí vocês verem o quanto trabalhoso é né e o quanto vale a pena a gente ter uma ferramenta como essa e o esforço que a gente tem pra poder encontrar bons produtos produtos que valem a pena testar tá agora eu quero abrir pra vocês fazerem perguntas deixa eu abrir só o microfone de vocês antes aqui permiti que participantes ativem o seu próprio som beleza já tá ativo e quem quiser perguntar no chat também pode tá pode mandar ver aí eu queria que vocês perguntassem a priori agora assunto sobre garimpagem tá bom depois a gente a gente fala sobre outros assuntos beleza uras quem quiser pode ativar o áudio e pode perguntar tá liberado tá gente manda ver aí aproveitem para tirar as dúvidas de vocês caso vocês sejam pessoas normais que tem dúvidas assim como eu tenho ninguém tem dúvida posso ir embora então tá tranquilo tá suave tá favorável tá todo mundo voando tá todo mundo escolhendo o produto bem tá todo mundo encontrando os melhores produtos Robledo já adquiriu a planilha contando os dias e minutos para liberar os acessos muito top vale a pena vai poupar não trabalhando legal Robledo tamo junto meu irmão obrigado pela confiança no nosso trabalho aí aproveitando para dar boa noite né boa noite Suzana Samuel César Elisângela Cláudia Carlos Eduardo Robledo Wagner e é nóis só gente ninguém tem dúvida sobre garimpagem pelo amor de Deus né é possível que vocês não tem Oi pastor Olá tudo bem rapaz tudo bem pastor tudo bem você tá sumida mulher eu tô sumida porque eu tô com as contas tudo bloqueada ô Jesus Jesus mas faz parte do jogo faz ô pastor deixa eu te falar uma coisa referente a garimpagem é um processo que realmente eu percebi né de todo o tempo que eu tô aí no Google que a gente tem que realmente ficar com muito afinco né nisso aí porque eu acho que a parte mais importante é a garimpagem sim sim é uma pergunta que eu te que eu faço pra você é o seguinte o você utiliza lá aquela aquela é a é a tu lá como é que eu não sei falar muito bem gringatul isso que ela não eu uso outra outra ferramenta de rateio que é bem mais barata e eu tenho suporte bem melhor eu já usava eu usava antes gringatuls se eu não me engano gringatuls é 120 e poucos agora que tá né isso então a que eu uso que a gente utiliza a gente paga 99 no trimestral e 40 reais no mensal e tem um plano anual também por 330 e eu tenho contato direto com o dono né de tudo lá né no no whatsapp eles tem um grupo também então assim é cara é o suporte assim é muito legal muito bacana é muito proativo eu já pedi pra colocar a ferramenta lá dentro eles já colocaram né então por exemplo a spy hero essa ferramenta aqui ó fui eu que pedi pra colocar lá e eles colocaram tá o Kevin tá me mostrando a Gringa Tools tá 127 mensal e plano trimestral 297 tá então o que a gente usa de novo mensal 40 reais trimestral 99 e anual 330 deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês tudo que tem lá dentro é coisa é bastante coisa tá deixa eu ver se consigo pegar aqui peraí mas pode falando pode falando Elisângela não sabe qual que é minha dúvida por exemplo é eu uso lá a similar web e é naquele plano gratuito e assim eu lembro que uma uma mentoria que eu fiz com o pastor né com o senhor você fala que se você vê que tem muito brasileiros lá anunciando você nem nem sobe o produto é isso mesmo você lembra que você aconselhou ou tem algum critério então vamos fazer esses exercícios juntos agora vou abrir aqui a similar web ó aqui tá similar web tá deixa eu só jogar a carinha de vocês pra cá pro cantinho quem é Bernardo acho que o Wagner se confundiu quem é Bernardo meu filho vamos lá tem Bernardo será que ah Leonardo né é o Léo não é o Bernardo não é o Léo tá Wagner entendemos tá desculpa aí a piadinha ó vamos colocar aqui ó por exemplo Prodentim 24 beleza o que acontece aqui nós estamos com todo o tráfego certo tá conseguindo ver Elisângela tô sim pastor tô sim então aqui ó um milhão e poucos mil acessos mensais beleza né tá dando uma caída agora mensais não aqui é no nos últimos três meses tá desculpa e aqui no mensal deu uma queda agora pra 348 mil beleza tudo bem vamos aqui pra baixo aqui a ferramenta gratuita ela vai te dar só o que tá aqui tá aqui na na Pro a gente consegue ver todos os países que tem beleza e aí ó no tráfego total a gente vê olha só que interessante né vamos fazer uma soma aqui pegar minha calculadora vamos lá vamos ver os safadinhos então por exemplo Brasil ó 12.18 mais Índia 2.18 mais Paquistão 0.83 mais Vietnã 0.22 mais tô pegando tudo que é afiliado tá tudo que tem países com muito afiliados tá e vamos pegar só até aqui vai 15% 0.41 tá em todo o tráfego beleza vamos passar pra só pra desktop que é só computador olha que interessante vamos fazer a mesma soma vamos lá Brasil 36.19 mais 6.54 da Índia mais 2.50 do Paquistão mais 0.66 do Vietnã e vamos parar por aqui já deu 46% de acessos nesse site no computador são prováveis afiliados ah mas 51% dos Estados Unidos beleza vamos passar pra celular olha só olha a diferença 98 99% dos Estados Unidos 70.76 Canadá olha o Brasil pífio ridículo tá então se eu fosse anunciar pro Dentin se eu fosse eu não vou porque não dá ROI tá mas se eu fosse eu iria jogar ele pra onde só pra celular certamente eu fecharia computador conseguiu entender o raciocínio Lisangela sim entendi entendi é isso eu tô nessa lógica eu vou pegar um outro aqui só pra você ter uma noção bilhões não é esse produto não é FR se eu não me engano peraí vamos pegar o Sugar Defender vai Sugar Defender 24 vamos pegar geral então geral eu tenho 48 Estados Unidos e tenho aqui os outros caras vamos pegar só agora fazer o exemplo aqui de computador olha o Brasilzão ei BRzão 44% tá passando passou os Estados Unidos ainda tem Índia ainda tem Vietnã ainda tem Paquistão ainda tem Bangladesh certo beleza vamos pegar celular olha a diferença 84% Estados Unidos 4 e pouco Reino Unido a Índia tá aqui o Brasil tá aqui tá mas não dá pra comparar né gente não dá pra comparar é muita diferença entendeu Elisângela entendi sim então é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter por isso que a gente tem essas ferramentas né a gente tem as ferramentas pra ver a geografia a gente tem as ferramentas pra ver demografia né é mais homem mais mulher né tá certo aqui vai ter afiliado aqui tem afiliado aqui no meio tá mas tudo isso são dados que a gente vai unir a gente vai pegar vai juntar vai olhar um pouco daqui faz parte da nossa peneira fina né que nem eu tava falando do Spy Hero que por nossa causa eles colocaram no rateio tá essa Spy Hero o que ele vai fazer ele vai pegar as ofertas que estão escaladas é no topo do funil beleza então é aqui ó por exemplo no ano vamos pegar no ano tá Sugar Defender por AVIVE Flow First The Genius Wave vamos pro Facebook tem essa ferramenta lá também não briga? não sei pastor eu não tenho essa ferramenta ah você não tem não eu lembro que você tinha comentado sobre essa ferramenta tá então peraí deixa eu mostrar aqui vai mostrar pra vocês deixa eu só abrir peraí e essa ferramenta ela mostra produtos de todas as plataformas ou é só da Clickbank Buy Good Digistore 24 não porque a gente pega pelo site né a gente pega pelo site então não tem nada a ver com plataforma né não é uma CB Snooper da vida não tá deixa eu pegar aqui peraí puxar pra cá pra compartilhar pra vocês verem nesse caso eu jogo a URL do produtor é a página isso o site do produtor é o domínio do produtor tá entendi cadê meu Deus meu filho tá aqui ó vocês tão vendo aí tela então ó ferramentas de mineração tem Wild Edge tem Wild Sparrow tem ferramentas de drop que faz drop né produtos secretos essas coisas é mais pra drop tem AdSpy Big Spy Filtrify Spy Guru a Spy Hero que eu acabei de falar ferramentas de CEO eu adoro Answer the Public eu uso eu já fiz vídeo sobre ele Sem Rush é fantástica essa ferramenta Sem Rush tá ela tá aqui ó tá aberta aqui inclusive eu uso ela sem moderação cadê Sem Rush Sem Rush aqui ó o K-Magic Tool cara é uma ferramenta maravilhosa maravilhosa pra gente poder descobrir novas palavras tanto pra usar quanto pra negativar ó coloquei aqui aleatório o Sugar Defender né só pra gente ver ele vai trazer ó ele vai trazer todas as palavras ele vai trazer o volume das palavras a tendência dessa palavra ele vai trazer a dificuldade de se posicionar no Google com essa palavra o CPC claro a gente não vai se basear nesse CPC a gente olha planejador mas aqui é uma base é um norte tá o quanto tá isso tá atualizado cara é assim tem muitas outras coisas na ferramenta que dá pra gente ver tá muitas outras coisas essa ferramenta aqui ela é maravilhosa ela é maravilhosa tem muita coisa que dá pra dá pra ensinar dá pra mostrar dá pra ver grandes marketplaces usam sem rush pra ver é a quantidade de vendas que estão fazendo cada produto os concorrentes fazer análise de concorrência análise de palavra chave de concorrência tudo dá pra fazer quem conhece essa ferramenta aqui também o Answer the Public que eu acabei de falar que ele mostra todas as palavras em ordem alfabética ele mostra em lista mostra em tabela do jeito que você quiser tem aquele mapazinho o que as pessoas estão perguntando então eu posso colocar Sugar Defender vou colocar Estados Unidos em inglês e aí ele vai me mostrar o que as pessoas estão perguntando quais são as preposições que estão agindo se pode tomar com match for me aqui onde quem são as perguntas que ele faz e ele já responde com as palavras chaves que estão sendo acessadas pode não pode com tu for se é se não é se é bom pra diabetes perto tá é maravilhosa essa ferramenta eu adoro ela coloca por ordem alfabética ingredientes ingredientes ativos endereços tudo coisas que a gente pode negativar coisas aqui que a gente vai encontrar pra anunciar que ninguém tá vendo cápsulas a gente vai negativar porque é drops entendeu cupom de código de cupom será que tem vamos ver reclamações então várias e várias decisões que a gente vai tomar com essas ferramentas tá ó é se ou pra ver se ou de site similar web que a gente usa tem capcut pro cara canva pro invato é demais cara é demais fora que tem inteligência artificial ainda tem o leonardo tem gp chat gpt4 os fóruns cara fórun black hat rustle mind impérola negra é de cair o da bunda entendeu é top demais cara eu eu tipo assim eu acho que é muito barato entendeu é muito barato o rateio pra ter tudo isso quem mais gente tem perguntas é o preço é muito bom o Wagner falou também tá esperando o Wagner tá esperando liberar quem mais tem perguntas galera o Carlos o problema desses rateios é que cai muito cara Carlos desculpa eu vou discordar de você é pagar 150 dólares numa similar web mais 150 dólares numa sem rush 300 doleta pô pra mim tá tranquilo velho tá suave tá eu tô de boaça de boaça pagando 99 a cada 3 meses eu chego lá mando mensagem no suporte e eles resolvem na hora pra mim me mandam o acesso tranquilo pra mim tá não sei pra você Samuel a paz do senhor pastor a paz meu querido seja bem vindo aí cara na maioria das vezes eles respondem e resolvem muito rápido tá muito rápido todas essas ferramentas que eu falei eu uso elas praticamente todos os dias todos os dias não sou o cara que fica perdendo tempo com outras coisas né meu sobrenome é trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir segunda a sábado então tipo pra mim cara é excelente me ajuda na fazer a peneira fina aí dos meus produtos e tamo tamo em cima tamo dentro tá vamos aí galera perguntas perguntas quem lá faz o teste meu irmão faz o teste você vai ver que o suporte deles é eu acho o suporte da hora tá os caras são muito brother assim se chegar na humildade né porque tem gente que já chega na ignorância pô caiu não sei o que pô tá reclamando então vai lá e pague 150 dólares pô a gente tem que entender que isso daí cara é um subterfúgio né gente é uma coisa pro nosso benefício então eu sou super humilde super de boa quando eu trato com eles pô mano me ajuda aí brother não sei o que tal ó tô precisando vou fazer uma mentoria os caras vão lá e eles moram agilidade e já me mandam as paradas e e é isso eu só indico o que eu uso eu indico o que funciona pra mim é tudo com educação dá certo né quando a gente chega pros dois pés ó o Sérgio falou o suporte é muito bom achei melhor do que o Ninja BR que é bem mais caro o Vargas estou usando desde ontem atendimento muito rápido o grande Bernardo é do rateio? do rateio ah tá beleza Magno entendeu eles estão fora de série cara não tenho o que reclamar deles não é ó eu vou colocar aqui também né esqueci de colocar pra vocês tem aqui ó no é só colocar minalequeira .com.br barra links .com.br barra links tem todos os links nossos tá tudo que a gente usa tudo que a gente indica as nossas redes sociais aí tem aqui ó plano mensal trimestral e anual e pra quem tá no youtube tem aqui na descrição do vídeo também tá também tem esse minalequeira.com.br barra links também tem esse de cada de cada de cada produto que a gente tá falando aqui fechou? o que mais galera? podemos ir embora podemos ir jantar ninguém mais tem pergunta tá todo mundo safe tá todo mundo lavando a égua no google de ganhar dinheiro Samuel tem esse rateio o suporte é muito bom paguei por três meses e depois de um mês não consegui acessar mandei mensagem disse que eu tinha pago trimestral se desculpar eu consegui o acesso imediato legal pô aí ó Wagner gratidão pastor vocês tão muito murchinho hoje gente tá acontecendo com vocês estão muito desanimados todo mundo escondido aí ninguém com câmera aberta só o pastorzão aqui dando a cara tapa ninguém quer saber mais nada? tá tudo tranquilo? a gente tá fazendo essas lives toda quarta-feira tá eu tô focando um pouco mais agora nessas lives nos iniciantes porque nas mentorias a gente já tem um conteúdo mais avançado né e eu entendo que também quero ajudar um pouco essa galera que tá começando agora iniciante do zero que não manja nada de Google Ads que tá ainda não conseguiu fazer a primeira venda ou já conseguiu e aí depois não destrava mais tá com problema de contingência então tudo isso a gente tem tentado ajudar esse povo lindo de Deus aí devagarinho a gente pode né a gente também cara o grupo já tá com quase quantos Kevin? lá quase novecentos né o grupo tá crescendo a família tá crescendo tá com quase oitocentos e quarenta pessoas lá uma galera né que tá participando se alimentando lá no gramado né pegando informações trocando informações lá e e a gente tá pra ajudar ajudar pra abençoar vocês nessas quartas-feiras né eu eu faço de coração mesmo poderia tá cuidando das minhas coisas tenho coisas atrasadas pra cuidar pra fazer tenho projetos em andamento que a gente tá em teste né pra lançar outras paradas aí pra vocês mostrar o que que o que como que a gente tá ganhando dinheiro aí com outras coisas também né a gente tá desenvolvendo aos pouquinhos mas a gente só mostra a gente só fala quando tá validado já eu não gosto de ficar contando coisas dando spoiler de coisa que ainda não validou tá então foi assim com a planilha foi assim com a precel tá sendo assim sempre com todas as coisas e a gente tá sempre investindo também em melhorar o nosso processo tá eu costumo falar eu falo todos os dias isso porque eu tenho satisfação orgulho né de falar aqui todo mundo tá trabalhando todo mundo tá estudando uma parte Rafa inclusive tá estudando programação tá fazendo duas linguagens de programação pra também melhorar agilizar os nossos processos e esses processos eles vão ser passados pra vocês também vão chegar em vocês também essas facilidades aí que a gente tá querendo que a gente tá implementando a gente tá colocando a mão na massa e fazendo a Wagner falando em mentorias pagas que eu participe em mentorias pagas que eu participe não tivemos a aula sobre garimpagem ah em mentorias pagas que você participou não tiveram aulas sobre garimpagem cara a maioria das pessoas chega até mim pelo YouTube né chega pelo YouTube e fala assim nossa cara se o cara tá entregando isso no YouTube imagino que ele não entrega nas mentorias né e eu fico satisfeito de ouvir esse tipo de coisa porque eu vejo que a gente recebe muitas pessoas machucadas já do mercado pessoas que já compraram outros cursos treinamentos e só gastaram dinheiro e nunca tiveram resultado pessoas que pagaram mentorias caras né e também não sutil efeito né então a gente tá aqui pra compartilhar o nosso conhecimento nossa experiência o que a gente faz no dia a dia sem frescura sem enrolação sem mentira sem aumentar sem diminuir é tudo que é a vida como ela é né e por quê? porque a gente tá no campo de batalha todos os dias fazendo a mesma coisa que vocês então a gente tem base pra falar a gente tem know-how pra passar daquilo que tem funcionado com a gente é simples isso tá é bem simples mesmo e eu creio que tudo isso que tá sendo feito é da vontade de Deus é da vontade do coração de Deus pra que mais e mais pessoas tenham acesso né porque cara eu sou muito grato a Deus muito abençoado por trabalhar dentro de casa hoje cara poderia eu assim olho pela janela né e vejo assim tem um prédio em construção os caras pendurados lá em cima do andame lá às vezes com calor de 40 graus que tá fazendo esses dias aqui e aí é uma loucura mesmo imaginar que eu tô aqui na frente do computador com um ambiente de ar-condicionado tranquilo posso tá comendo alguma coisa bebendo minha aguinha os filhos tá tudo do lado a esposa também então isso não tem preço né isso é prosperidade tá Cláudia então pra quem é iniciante melhor fazer as primeiras vendas e depois entrar na mentora em grupo minha dificuldade é a garimpagem já um tempo tentando anunciar no Google Cláudia na mentora em grupo eu acho que é um ambiente legal pra você mesmo sendo iniciante mentora em grupo sim na mentoria individual eu já acho que precisa ter precisa ter um pouquinho de malemolência ali pra poder porque assim eu faço um intensivão então é tipo ó é um é um tratamento de choque na pessoa na mentoria individual tá então ou vai ou racha ali e assim a pessoa tem que tá já tem que ter uma certa pegada ali já tá fazendo alguma coisa não pode ser totalmente iniciante do zero tá na mentora em grupo não na mentora em grupo já tem aulas gravadas lá já tem os bônus ó minha mentora em grupo vou mostrar pra vocês é só de bônus né o que que tem lá ó só de bônus na mentora em grupo cara tem tudo isso daqui tá são aulas são planilhas é tudo que a gente usa e não tem nada aqui que é coisa que vai falar ah isso aí não usa o pastor colocou pra encher linguiça não é duvido você falar isso daí tá você só vai falar isso se você realmente não quiser usar você tem preguiça tá porque tudo que tá aqui eu uso tudo que tá aqui eu faço e tudo que tá aqui eu indico porque é o que funciona pra gente beleza então todas essas aulas que a gente faz de terça e sexta-feira ficam gravadas na área de membros da Hotmart tá e quem entra agora já vai pegar todas as aulas que estão gravadas lá claro tem um tempo de liberação dessas aulas porque infelizmente a gente ainda mora num país que tem uma cultura onde as pessoas ainda tem um certo tipo de pessoa que vai lá compre produto baixa o produto baixa as coisas e depois pede reembolso então tipo é uma coisa que não quero nem comentar tá é triste é chato isso dentro do nosso país a lei de Gerson né a lei de querer se aproveitar das outras pessoas então isso daí eu não quero nem comentar mas é o que a gente trabalha o que a gente tem feito cara eu acho que tem ajudado muitas pessoas a galera tem ficado muito satisfeita é a gente é muito aberto pra as pessoas também darem é pastor tô precisando de uma aula sobre isso pastor tô precisando aprender aquilo a gente tá sempre procurando orientar tem um grupo de suporte só dos mentorados em grupo tá não é aquele grupo aberto onde tem as 900 pessoas lá tem um grupo só pros mentorados que é o suporte individualizado pra eles né não é que fazer acepção de pessoas mas acho que quem pagou tem o direito né de ter um atendimento mais rápido de ter um atendimento mais personalizado de tá mais em contato com a gente eu só atendo no privado as pessoas os mentorados individuais tá e nesse grupo de suporte do telegram a gente atende os mentorados em grupo só que cara as lives que a gente faz é sempre assim tá eu passo o conteúdo e aí depois eu deixo a live de ontem nossa o tempo voou a galera precisava de mais meia hora uma hora ainda pra porque tava pegando fogo ainda de dúvidas de perguntas né então você vai no grupo de suporte lá é direto 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 e a gente tá das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite respondendo no grupo de suporte tem algum suporte como esse em algum outro lugar em algum curso alguma coisa que vocês veem por aí não tem tá no próprio grupo aberto lá a gente faz isso de graça de graça quem é que tá fazendo isso pelas pessoas não tem ninguém tá não tem ninguém e outra curso hoje em dia não funciona mais porque não dá pra pra deixar atualizado um curso hoje em dia cara é muito difícil é muito tem que tá toda hora fazendo um vídeo novo tem que tá toda hora atualizando tem que tá toda hora mudando é muito conteúdo diferente então por exemplo toda hora eu tô fazendo um vídeo novo de contingência toda hora muda alguma coisa hoje eu e o Kevin a gente tava empenhado em tomar suspensão numa conta de propósito sabe pra quê? porque faz seis meses que a gente não toma suspensão e a gente precisa é sério gente vocês estão seis meses que a gente não toma suspensão e a gente não consegue tomar pô eu mandei lá só falta mandar um cloaking lá agora e o Google não quer me suspender é desgraçado eu falo o Google pelo amor de Deus eu preciso disso pra poder falar pros meus mentorados o que que mudou e o Google não quer me suspender gente pô sacanagem falam pra mim o que que vocês estão fazendo pra suspender as contas de vocês dá uma dica pra mim pelo amor de Deus eu preciso disso Jesus ai ai a Cláudia falou o suporte do grupo do Telegram é tarde demais o Wagner só de pensar o tanto de dinheiro que já perdi ferramentas e cursos cara tudo é aprendizado não pensa dessa forma não eu também já comprei muito curso eu também já comprei muita mentoria já participei de Close and Friends tudo 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 é aprendizado não pensa dessa forma não pensa de uma forma assim cara tudo que eu fiz até aqui fez parte do meu processo do meu aprendizado da minha evolução da minha caminhada como como afiliado e eu vou conseguir encontrar o caminho cara a gente conseguiu a gente demorou a gente penou a gente batalhou a gente foi sacrificante tá foram noites sem dormir foram semanas direto direto era direto antes tá de domingo é domingo beleza olha a Elisangela tá falando usar superpecial tá caindo todas infelizmente tá infelizmente eu já dei essa letra várias vezes pra galera mas infelizmente eu não tô falando que é o teu caso tá porque eu sei Elisangela que você conheceu a gente depois de ter adquirido mas tem muita gente que a gente fala e as pessoas elas não querem dar ouvidos né eu falo cara toma cuidado com o plugin de wordpress o google não gosta toda hora ele vai tá barrando ele vai tá pegando eu tenho uma uma mentorada em grupo lá nossa tá dando dó coitada hoje ela chegou falou pastor pelo amor de Deus eu preciso comprar pre-cell de vocês e sair desse negócio eu não aguento mais a quantidade de suspensão que eu tô tomando no google ads por causa de pre-cell o Wagner muito obrigado pastor só em me responder você já me ajudou bastante com a minha mentalidade cara é isso entendeu é isso mentalidade é é 80% Wagner é 80% não se coloca pra baixo não pensa negativo não lança palavras de maldição sobre você mesmo tá fala sempre cara eu vou conseguir eu vou prosperar eu vou fazer eu vou acontecer eu não vou desistir enquanto não não fazer esse negócio funcionar eu vou me ligar com pessoas que realmente estão numa vibe legal né estão colocando Deus em primeiro lugar beleza é esse tipo de pensamento que você tem que ter e e cara você vai você vai prosperar em nome de Jesus em nome de Jesus você vai conseguir tá é assim cara é um é um coisinho ó eu falo assim ó eu tenho algumas chaves que eu falo sempre que eu tô sempre contando pra galera que assim a primeira chave né minha minha pessoal chave do pastor foi deixar de ser um espectador e passar a ser um é protagonista protagonista na minha vida tá antes eu era aquele cara super idealista bom várias várias ideias não colocava nada em prática tá a primeira chave que eu virei foi 10% inspiração 90% transpiração cara vai pra cima põe põe é põe em prática não tenha medo né seja ousado cara suspendeu vai pra cima e e e resolve né suspendeu conta resolve teve um obstáculo teve uma barreira na plataforma na forma de pagamento cara vai pra cima não desiste certo busca a solução beleza problemas foram feitos para serem resolvidos outra virada de chave grande que a gente teve no nó na nossa operação foi essa questão de profissionalizar a garimpagem tá enquanto essa galera aí fala ah pá vai no youtube pega os produtos que estão nos vídeos review ah vai lá na quarta quinta página da clickbank ah vai só só vai lá na cb snooper só faz isso na vida vai na filtrify pô cara pela mão de deus né a partir do momento que a gente profissionalizou através da planilha o nosso jogo começou a virar por quê cara sinceridade antes a gente rodava dez campanhas oito dava prejuízo duas dava lucro e essas duas que dava lucro não cobriam o prejuízo das outras oito qual que era o resultado pau prejuízo quando a gente ficava no zero a zero pô a gente ficava grato a deus beleza quando a gente começou a fazer esse trabalho agora o jogo virou agora é o seguinte seis sete oito produtos do de dez que a gente sobe eles vão validar eles vão dar lucro pra gente pode ser que seja curto pode ser que realmente seja uma vida curta naquele produto mas beleza a gente sai no positivo tá e pode ser que e acontece muitas vezes a gente encontrar produtos que a gente vai alavancar que a gente vai escalar que a gente vai duplicar a campanha ó o Wagner tá falando isso é verdade tudo isso eu escutei e realizei só prejuízo então cara não pensa que foi diferente com a gente a gente fez as mesmas coisas também a gente já rodou produto de capa da Clickbank eu já perdi uma conta da minha esposa da Clickbank por fazer contra as regras sem saber o que tava fazendo sem saber quem era o produtor tá então tudo isso faz parte do nosso amadurecimento faz parte do nosso aprendizado faz parte da nossa caminhada beleza um outro ponto também tem mais uma chave ainda importante que foi a a questão da contingência e isso engloba a Precel tá por que cara a gente chegou a ficar um mês sem anunciar porque não tinha conta pra anunciar porque o Google perseguiu a gente de um jeito que cara mudava de computador mudava de domínio mudava mudava o cão lá e o Google não parava de suspender essas contas subia qualquer produto suspensão pá praude de sistema site comprometido cara era de tudo era de tudo era de tudo parecia que tipo assim meu lindo não adianta você voltar mais pra cá que você não vai ficar era desse jeito tá aí a gente ficou o mês de fevereiro inteiro desse ano sem anunciar por conta disso depois a gente conseguiu alinhar a contingência que a gente tem hoje né cara hoje vou te falar uma coisa difícil eu não tenho uma conta pra anunciar difícil mas muito difícil tá porque pô somam 4 CPF aqui né não vou contar o do Rafa porque o Rafa é menor de idade ainda não dá pra usar o dele porque quando der também vai entrar na roda e um CNPJ então pô 5 documentos pô 5 documentos aí faz uma conta aí coloca tem e-mail eu não vou nem falar quantos e-mails sei lá 20 20 e-mail 5 documentos quantas contas a gente queria a conta todo dia todo dia tá criando conta colocando no estoque né as MCC já tão tudo organizadinha por nicho então a gente trabalha a MCC nichada o pixel cada vez mais inteligente dentro dessas MCCs pô então é fica mó tesão de trabalhar entendeu você cara sobe lá a campanha já às vezes de cara um CPA desejado a campanha já começa a rodar já vai bem já tem inteligência então é uma delícia né trabalhar quando você tem um processo bem alinhado justinho e eu tô falando demais vocês que falem agora eu já falei mais de uma hora vocês que façam perguntas pelo amor de Deus em nome de Jesus eu vou tomar minha água Cláudio eu criei quatro contas na MCC que tiveram suspensão de tudo e contestei todas como aprendi no curso entre aspas e voltaram até de fraude pergunto essas contas ficam marcadas melhor não usar mais mesmo ativas cara a gente não cria mais conta dentro de MCC tá acabou você morreu esse hackezinho aí satanás ele não funciona mais hoje em dia beleza esquece esse tipo de coisa a gente faz o que qual que é a contingência que funciona hoje MCC isolada no e-mail tá e as contas Google criadas em outro e-mail outro e-mail vou te dar um exemplo aqui ó pegar aqui ó tá vendo aqui ó não tem nenhuma MCC aqui só tem conta Google beleza agora olha essa daqui ó não tem nenhuma conta Google só tem MCC na verdade essa conta aqui ela tá dentro foi colocada dentro da MCC tá ela não foi criada aqui nesse e-mail tá ela é de outro e-mail beleza ela foi colocada hoje aqui essa é a conta que a gente tá tentando suspender ela é essa conta que é a danada tá então a MCC ela tá sozinha nesse e-mail aqui e essa conta ela foi colocada dentro da MCC assim como essa beleza beleza então eu não eu não eu encerraria eu não trabalharia com essas contas mais beleza outras contas que eu não trabalho também não trabalharia fala pra galera não trabalhar é conta com pagamento manual tá não muda automático que vai tomar suspensão beleza deixa deixa usar o saldo que tem lá e depois vai lá e cria outras contas pagamento automático tá olha os vídeos que a gente criou contingência parte 1 2 e 3 é aquilo lá é aquilo lá faz aquilo lá aquela é a contingência nossa tá de graça no YouTube tá de graça aqui no YouTube beleza não tem mais nada que possa possamos inventar tá não se cria mais conta dentro da MCC que nem a gente fazia antes vim aqui ó criar nova conta aquele hackzinho ficar apertando apertando lá até criar conta na força e aí várias subcontas dentro da MCC cara esquece não funciona mais tá não funciona mais o Google ele mudou ele mudou em agosto ele mudou em setembro ele mudou agora em outubro também tudo relacionado a contas suspensas contas dentro de MCC né os administradores das contas tudo isso o Google ele tá de olho tá ele tá de olho muito por conta também de nós afiliados né a gente sabe que o Google não foi feito para afiliados o Google foi feito para empresas nós somos títulos como leprosos para Google Ads para Bing Ads acreditem tá e acreditem no que eu tô falando eles não querem afiliados eles não querem eles cortaram lá modelo de acompanhamento eles estão cada vez eles estão cortando mais coisas que são coisas que nós usávamos de superterfúgios para anunciar os nossos produtos como afiliados tá eles estão cada vez cortando mais e a gente tá tendo que rebolar cada vez mais nos profissionalizar cada vez mais para poder trabalhar de uma forma correta de uma forma que não não gere suspensões cara seis meses e tomar suspensão eu acho que algo que a gente tá fazendo tá funcionando né com mais de cinquenta produtos rodando tem alguma coisa que nós estamos fazendo e tá funcionando não é eu acho que sim eu acho que sim e nós estamos tentando tomar suspensão nessa danada e ela não suspende vou dar uma rasteira nela só se for assim só se for no tapa tá já tomamos reprovação o Google reprovou reprovou ele não quer suspender ele mais ou menos tá falando assim pô não quero fazer isso com vocês meus amigos tá mais ou menos desse jeito galera quer mais vamos mandar a saideira aí pra gente daqui a pouco encerrar faz isso Cláudia encerra essas contas aí abandona sabe deixa pra trás começa a vida nova é o Wagner pastor a sua forma de garimpar e subir campanhas vamos aprender com você e equipe já notei que as plataformas estão totalmente fora do que eu aprendi nos cursos que eu comprei eu falei nos cursos que comprei e eu falei que não ia mais comprar cursos mas acabei comprando por conta de estar parado em casa em busca de sustentar a família cara que curso você comprou eu não vou nem lembrar não pregunte deixa pra lá o meu não é curso não tá eu faço mentoria eu não faço curso tá bom curso ó eu tenho curso aqui ó quer saber qual é o meu curso ó eu gravei eu demorei nove meses nove meses pra gravar isso aqui ó o método gire tá tá de graça no youtube ele pra quem quiser assistir tá de graça método gire beleza cara em três meses ele ficou desatualizado vale a pena vale a pena então é não vou perguntar então tipo assim hoje em dia não dá mais não dá mais pra manter atualizado tá a maioria dos players sérios sérios que tem no mercado eles não tão gravando mais treinamento não tão fazendo mais treinamento porque realmente não tá não compensa mais fazer tá não rola mais o negócio agora é close friends é mentoria é o que dá pra manter atualizado é o que dá a gente em contato aquele pô nós temos duas aulas por semana na mentora em grupo uma terça-feira e uma sexta-feira a gente tá toda hora em contato com os mentorados beleza a gente tem um grupo de suporte todos os dias de segunda a sábado que a gente tá lá respondendo cara não tem como né a pessoa ela não evoluir ela não ela não mudar de fase né tem que dar certo tem que resolver tem que funcionar beleza porque senão eu sei lá a pessoa tá parada ela não tá fazendo nada ela tá de braço cruzado porque não tem pra onde ela correr ou ela vai ter resultado ou ela vai ter resultado é simples assim se ela fizer o que a gente tá fazendo ela vai ter que colher frutos também porque a lei da semeadura ela é clara quem planta vai colher certo plantou abacaxi vai colher abacaxi plantou melão vai colher melão não queira plantar laranja e colher maçã não vai funcionar tá então precisa fazer o trabalho correto né trabalho de garimpagem vocês viram aqui certo por que que surgiu a Art Select Pro por que desse produto por que realmente tem uma demanda por que realmente as pessoas sentem dificuldade de fazer as pessoas não tem tempo leva muito tempo o Léo fica sentado na cadeira da hora que acorda até a hora de dormir fazendo a garimpagem todos os dias de segunda a sábado o mês inteiro pra pegar várias plataformas e pra passar os produtos pra gente fazer pré-cell e subir campanha esse é o processo gente time de futebol tem goleiro tem uma zaga tem meio de campo tem os atacantes aqui é a mesma coisa comprei uma mentoria quase um pau e meio e não tinha o conteúdo que o pastor entrega de graça pô cara desculpa da risada mas pô cara eu fico eu não vou comentar não tá eu não vou porque esse vídeo vai pro youtube eu não é cara tipo eu vou falar meu eu eu fico de cara eu fico de cara nem com a mentoria nem com o curso nem com essas paradas eu fico de cara é o que essa galera faz no youtube velho no youtube eu fico louco de ver cara eu fico louco aluno faturou um milhão em três meses aluno não sei o que pô cara para com isso meu amigo para com isso mesmo que ele tenha faturado deixa quieto não fica não fica vendendo não fica mexendo com o sonho das pessoas não mexe com o dinheiro delas pô cara faz o bagulho certo com responsabilidade mostra a realidade das coisas mostra que é um trabalho que requer trabalho dedicação eu costumo falar eu falo aqui direto no zoom falo no youtube galera eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava na CLT faz tempo que eu não trabalho na CLT faz bastante tempo tá eu já falei desde 2012 12 que a gente não trabalha na rua pra ninguém nosso único patrão é Deus é o Senhor beleza mas quando eu trabalhava lá com o CLT eu trabalhava tinha o meu horário trabalhava das 8 às 18 voltava pra casa beleza tomava o meu banho né assistia televisão comia bababá no outro dia horário mesmo tranquilo tinha horário de almoço cara agora vocês não tem noção como que é a correria aqui bicho vocês não tem noção é da hora que acorda até a hora de dormir né às vezes eu tenho dificuldade de desligar minha cabeça minha mente pra dormir porque fica trabalhando sabe fica trabalhando então eu tenho que cara desligar ver alguma coisa ver alguma coisa fala pra minha esposa cara minha mente tem dificuldade de desligar é muito acelerado né eu fico e assim é de segunda a sábado só que só que cara eu falo e volto a repetir da onde Deus tirou a gente e onde Deus colocou eu tenho que só agradecer só agradecer todos os dias só gratidão só gratidão tá é tudo isso que vocês estão vendo aqui ó que ainda estamos montando ainda esse cenário tudo tal esse lugar onde a gente está vivendo onde a gente está morando né o que a gente está tendo acesso hoje em dia é tudo pra honra e pra glória de Deus não é nada o pastor não é nada é a minha família não é cara não tem não tem minha capacidade não tem meu merecimento não tem minha inteligência é tudo vem de Deus a sabedoria ele que dá a direção cara isso não tem coisa mais gostosa no mundo do que você ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus ser guardado por ele se deixar eu vou ficar falando uma hora de Deus aqui Wagner desde 2017 pastor apanhando agora eu sei porque minha família não está me apoiando ainda glória a Deus cara bicho vou te falar o seguinte presta atenção fui chamado de vagabundo fui chamado de aproveitador cara fui chamado de tudo acontece você pode imaginar por pessoas queridas tá pessoas que me amam eu sei que me ama e hoje em dia tá todo mundo querendo saber o que eu faço tá todo mundo querendo saber mas como assim como assim né porque quando começa a funcionar a galera fala assim nossa foi de repente foi tão de repente eu sei o de repente que foi eu sei eu sei bem o de repente eu sei o tamanho dos de repente que tinha passando lá na minha na minha sala no meu quarto uns de repente desse tamanho umas ratazana só o rabo dela era era o tamanho do meu braço era de repente da onde Deus tirou a gente então fez de repente o processo entendeu então cara curtam curtam o processo que vocês estão vivendo porque não reclamem um só minuto um só minuto não murmurem da vida que vocês estão levando daquilo que vocês têm da família de vocês não pronunciem palavras que que não sejam pra edificar que não seja pra glória pra glória de Deus incentivem vocês mesmos todos os dias né as pessoas que estão ao redor de vocês a família tem que ser desse jeito cara senão a gente não consegue a gente não avança é desse jeito galerinha satisfação demais tá com vocês aqui mais uma live de quarta-feira mais uma live grátis 0800 à vista e aí já tá entregue tá tipo toda semana a gente tá aqui lá no grupo também eu tô sempre perguntando o que vocês estão precisando mas é que agora tô seguindo um caminho porque eu tô falando com os iniciantes então eu tô querendo mostrar todo o nosso processo que a gente faz ali de uma forma bem prática eu vim aqui hoje sim tipo não preparei muita coisa foi ali saindo vocês viram que cara aqueles produtos que se eu tivesse montado eu ia trazer um monte de produto aprovado ali e tal eu nem sabia o que que ia dar aquilo ali tá eu fui fazendo aqui com vocês né na cara de aço mesmo na cara de pau e a coisa foi saindo aí e a gente vai fazer essas aulas de quarta-feira mais ou menos assim eu quero fazer mão na massa prática e tal e claro de vez em quando a gente vai trazer um mapa mental alguma coisa de teoria que vocês precisam mas o intuito mesmo é mostrar o dia a dia a realidade o pantadão nosso tá aquilo que a gente faz e que de fato traz resultado beleza galera um beijão pra vocês Cláudia falou obrigado pastor minha primeira aula de muitas amém nome de Jesus seja bem-vinda seja sempre bem-vinda aí tá lá no grupo a gente tá sempre trocando ideia boa noite pra vocês boa noite Wagner Elisângela Robledo Cláudia César obrigado Suzana obrigado pela galera que ficou até o fim com a gente aqui tá bom e a gente se encontra lá no grupo a gente continua trocando ideia participem lá né no grupo troquem ideias coloquem as coisas que estão vocês estão precisando saber aquilo que vocês estão querendo aprender mais pra gente poder trazer novos conteúdos aqui toda toda quarta-feira pra vocês tá bom beijo grande fiquem com Deus aí bom descanso eu vou jantar vou ficar com a minha esposa e agora vou desligar um pouquinho pra poder dormir depois que amanhã é um novo dia de pauleira tá bom gente fica com Deus aí Deus abençoe graça e paz tchau 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 Obrigado.